Meu coração está pedindo mais uma chance Não me ignore, não fuja de mim Estou ficando quase louco Esqueça essa decisão De me deixar Eu faço qualquer coisa pro seu amor Eu quero o brilho do seu olhar Vem ficar comigo Vem dar vida pro meu coração Estou pedindo seu perdão Louco pra você voltar Vem ficar comigo Vem dar vida pro meu coração Estou pedindo seu perdão Esqueça tudo e vem me amar Faço de tudo pra ter você de novo comigo Mas tire esse medo meu de te perder Estou ficando quase louco Esqueça essa decisão De me deixar Eu faço qualquer coisa pro seu amor Eu quero o brilho do seu amor Vem ficar com o brilho do seu amor Vem ficar comigo Vem dar vida pro meu coração Estou pedindo seu perdão Vem ficar com o brilho do seu amor 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 Esqueça tudo e vem me amar Vem ficar comigo Vem ficar com o brilho do seu amor teus B Teus Faça Deste Inf À Deste Defense Deste idades